Tem uma pessoa que vai bater no teu portão e é uma pessoa conhecida, só que Deus tá dizendo não deixa ela entrar, eita, é muito forte, escuta isso, alguém vai bater na tua porta, é uma pessoa que você conhece, não tô falando que é amiga, mas você conhece, sabe quem que é, essa pessoa ela vai fazer, falar, montar um cenário pra tentar entrar na tua casa, Deus tá dizendo não permita que ela entre, sabe por quê? Eu vou te revelar um motivo, é muito forte, é de arrepiar o corpo todo e depois dessa revelação você vai ter que filtrar, Quem entra e quem não entra na tua casa, Deus tá falando, eu tô avisando, hoje é 2 de setembro, sábado, tô arrepiado com essa revelação e Deus não faz nada sem antes revelar os profetas, fica comigo, já coloca teu nome aqui nos coraçãozinhos, já coloca teu nome nos comentários que eu vou orar por você, pela tua casa, fazer uma oração pra confirmação, me fortaleça ajudando meu conteúdo dando coração, me propulsionar e me siga, pra ouvir Deus falar contigo todos os dias, essa pessoa já tem dias que ela tá ensaiando isso, Já faz dias que ela tá montando um cenário pra tentar conseguir entrar na tua casa, mas tem um propósito, tem um propósito, essa pessoa ela não tá bem intencionada, ela não tá com boas intenções ao teu respeito, Deus me revela uma mulher que ela te cumprimenta na rua, só que você não se sente bem quando você vê ela, é uma pessoa que não te passa a verdade, eu vejo essa mulher batendo no teu portão, escuta com atenção, E ela levando como se fosse um bolo, eita Jeová, alguma coisa assim pra um café da tarde, só que quando ela bater no teu portão, escuta com atenção, Deus tá te dizendo, não aceite ela entrar, essa mulher ela vem com espíritos malignos repletos sobre, essa mulher não é guiada por Deus, E ela tem o intuito de observar, de olhar, sabe, uma pessoa fofoqueira, escuta, Deus tá dizendo, corta, não deixa, ela vai chegar falando bem, com lábio e etc, e etc, que vocês né, precisam ter mais proximidade, que ela não tem amiga, Deus tá dizendo que no dia, você precisa lembrar dessa revelação, dia 2 de setembro, não dê brecha, desconverse, cria uma situação, fala que você tá com visita, que você tá de saída, que tem alguém pra ir buscar, E não permita que ela entre na tua casa, porque é uma pessoa má intencionada, é uma pessoa que não tem verdade, trajada de mentira, E ela vai com um intuito de bisbilhotar, ficar olhando a tua casa, pra depois falar pra outras pessoas, sabe, coisa de louco irmão, coisa do inimigo, do maligno, Só que Deus tá te avisando com antecedência, uma mulher, cabelo longo, preto, não dê brecha, pode ir com bolo, pode ir com tudo, não permita, não deixa ela entrar na tua casa, Deus tá te avisando, hoje é dia 2 de setembro, sábado, dia que Deus usa o profeta pra te alertar dessa situação, Que vai acontecer ainda no mês de setembro, e Deus tá dizendo pra você, não é amiga sua, não dê brecha, e muito menos convide-a pra entrar.